Chiquinha costurando na roça, hein? Hein, filho? Chiquinha costurando na roça Vamos ver se ela vai com essa, tem que entrar com saco de roupa pra costurar Vamos ver se essa máquina funciona, amigo Estava dormindo, hein, Tô? É dele, fica o dele, se eu as escutas Dormindo aí, Tô Vai Dizendo que é muito o ponto dela, né? Não tá bom, não, peraí O ponto dela não tá bom O que é, né? O que? Ih, eu tô olhando Hein? O que é que eu tô olhando? O que é que eu tô olhando? Eu tô olhando, irmã, eu tô olhando Tô olhando Tô olhando Tô olhando Tem que ver se ela vai com ela, porque ela não vai pegar o ponto dela Entendeu? Coloca no ponto Quem sabe é a agulha Mas ela não sai com a agulha dela Vamos ver Mas ela não sai com a agulha dela Está vendo, Gabriel?